Gente, nunca use essas vasilhas na sua airfryer. Pode ser perigoso, gente. Pode pegar fogo. O que que acontece, gente? A airfryer aqui dentro, ó. A minha outra parte da airfryer não tá aqui, aquela de buraquinho em cima. Tem uma outra parte aqui em cima, gente. O que que acontece? Aqui, dentro da sua airfryer, aqui em cima aqui, ela é aberta. Se você colocar alguma coisa aqui solta, que voa e entra aqui, gente, ali é pra circular o ar. Pode pegar fogo. Por exemplo, eu vou colocar aqui dentro. Comprei uma comida, gente. Chegou nessa vasilhinha aqui. Né? Não vem muito essas marmitinhas nessa vasilhinha de isopor? Nunca coloca ali, gente. Pelo amor de Deus. Ela vai derreter e é perigoso ainda pegar fogo. Isso daqui entrar naquela parte que eu falei pra vocês aqui, nessa parte de cima aqui da airfryer, derreter, entrar aqui, gente. Pode pegar fogo. É muito perigoso. Então, essa daqui nunca pode, tá, gente? Comprou a marmitinha dessa daqui, vocês não vão colocar. Agora, essa vasilhinha de plástico também, gente. De jeito maneiro, gente. Vai derreter ali dentro. Não vai dar certo, né? Tem que ser a vasilha própria pra airfryer. Eu gosto de usar muito aqui em casa, gente. É a de alumínio, tá? De alumínio, de ferro. Isso que eu uso. Vidro. Tá? Pode, sim. Mas essas que eu mostrei pra você. Plástico, isopor. Sempre vem na marmitex, né? Essa de isopor. Não faz isso, gente. Por favor. Essa daqui, gente. Aqui é um outro exemplo. Olha só. Essa forminha aqui, tá com esse papelzinho. Só pra eu dar um exemplo. Porque eu não tenho aqui. Você comprou um salgadinho, gente. Vem. Tá com um papelzinho, uma empadinha. Você vai colocar ali dentro. De jeito nenhum, gente. O papelzinho, o papel pode pegar fogo, gente. Pode esquentar demais e pegar fogo. Não faça isso. O papel pega fogo rápido. Então, o que que acontece? Botar salgado ali com aquele papel toalha, um guardanapo, que já vem naquele papel guardanapo. De jeito nenhum. Essas empadinhas, que já vem com papelzinho, não coloca ali, gente. É muito perigoso. Pra pegar fogo na airfryer. Então, não faça essas coisas na sua airfryer. Coloque sempre as vasilhas apropriadas, gente. Então, é isso, gente. Se gostar, se inscreve no canal. Dá um joinha no canal. Tchau.